Tinha um aluno nosso que treinava há dois anos por conta própria e achava que nossa assessoria online era só propaganda, acredita? Se liga aí nessa história que é um dos destaques do nosso resumo semanal de hoje. Solta a vinheta aí, editor! E aí galera, aqui é Thiago Souza, estou com você em mais um resumo semanal de conteúdos, notícias, novidades e tudo mais que envolve o mundo da corrida e do Corrida Perfeita também, feito para você, nosso cliente, nosso aluno e para você também que nos acompanha nas mídias, no YouTube, no Instagram, enfim, todos os canais aí que o Corrida Perfeita está presente. Primeira coisa que eu te peço, se você não é um inscrito ainda do nosso canal no YouTube, se inscreva, faça sua inscrição para receber sempre novos conteúdos, não só esses de resumos semanais, mas outros também. E se está nos escutando nas plataformas de áudio, também faça sua inscrição nesses respectivos canais, porque você vai receber aviso dos podcasts novos e dos novos resumos também. Beleza? Então vamos lá para o nosso resumão semanal. Primeira coisa aí, falando das novidades e recados do Clube Corrida Perfeita, né? Nós tivemos semana passada a comemoração do nosso aniversário de seis anos da empresa, foi uma semana muito especial, muito interessante, e nós fechamos ela no sábado, né? Nós estamos com um piloto de treinos presenciais acontecendo na nossa cidade-sede, Brasília, e aí no sábado agora a gente fez um treino especial de aniversário, né? Dentro desse piloto dos treinos presenciais, que em breve vai estar por todo o Brasil aí. Teve bolinho no final para quem treinou com a gente, teve assessoria de corrida na parte técnica com o Andrei, uma voltinha de três quilômetros no parque da cidade aqui em Brasília, foi bem bacana. E no final, como eu falei, teve um bolinho aí para comemorar esses seis anos de empresa, foi bem legal, foi muito bom a gente ver quase 40 pessoas com a gente ali no treino, um pelotão ali fantástico treinando com a gente, foi bem bacana mesmo. E se você está na expectativa aí de ter o treino presencial na sua cidade, fica de olho que a gente está se organizando em fase final para chegar em vários locais do Brasil, beleza? E aqui falando do cashback, né? Se você não sabe, nós temos uma app de benefícios exclusiva para clientes do Corrida Perfeita. Se você é nosso cliente e ainda não está dentro dessa app, o link vai estar aqui embaixo para você ativar o seu cadastro. Nela você tem benefícios em milhares de estabelecimentos, seja online, físico, enfim, não importa, tem vários por todo o Brasil e os online aí na área esportiva são muitos mesmo. E a gente gosta sempre de destacar aqui alguns desses estabelecimentos, né? Lembrando que a gente oferece o desconto com esses parceiros e ainda tem o cashback, ou seja, um valor que volta da sua compra para você poder pagar a sua assinatura com Corrida Perfeita, seu serviço conosco. Pode até sair de graça, dependendo do tanto aí que você gasta nas suas comprinhas, beleza? E aí os destaques aqui dos cashbacks dessa semana, né? A Canoe é uma loja famosa online, você deve conhecer, está com um especial para o dia dos namorados, está chegando, né? A Adidas Lovers tem 40% de desconto, até 40% de desconto no vestuário da Adidas, ainda tem 8% de cashback, são coisas que se acumulam, tá? O cashback para voltar para você pagar a Corrida Perfeita. A Olímpicos está com o seu tênis, né? O da placa lá, o Corre Grafeno, famoso. O laranja e cinza está saindo por R$ 6,99, bom desconto aí, ainda tem 7% de cashback, cashback do bom. E a ASICS também, na sua loja online, é uma das parceiras nossas, para você ver o tanto de parceiro bom que a gente tem, né? A ASICS está com 20% off no vestuário ou acessórios também, para todo mundo que quer comprar qualquer calçado, ou seja, você comprou um calçado, quiser comprar acessório, vestuário, você ganha aí um descontão de 20%, coisa boa, e ainda tem o cashback, 6%. Olha que beleza. Então, se você não está lá na plataforma ainda, clica no link que vai estar aqui na descrição e acessa o nosso cashback. Beleza? Avançando aqui no nosso resumo, vamos falar dos destaques de conteúdo dessa semana, né? Tivemos aí vários conteúdos que a gente posta toda semana, a nossa equipe prepara, e a gente teve aqui três destaques para mostrar para você hoje, semana passada. Tivemos, na verdade, não nenhum conteúdo, né? Tivemos aí um vídeo comemorativo na semana passada do nosso aniversário, onde a gente contou com a participação de vários alunos nossos de todo o Brasil, falando de onde são, né? Que treinam com a gente, cidades de todo o Brasil mesmo e pessoas que moram no exterior. Então, foi legal. O link vai estar aqui embaixo desses vídeos que eu estou mencionando. Vale a pena assistir e ver quanta gente nós atingimos aí de todos os estados do Brasil, brasileiros que moram no exterior, na Europa, nos Estados Unidos. Foi fantástico esse vídeo. É um vídeo realmente bem bacana, que mostra aí a mistura de culturas e de sotaques, que é o Corrida Perfeita. Ficou fantástico. Eu recomendo muito que você assista. Seguindo, nossa equipe fez um post de carrossel lá para o Instagram, com três exercícios, três dicas de exercícios para você fazer nas largadas de prova. Qual a ideia desses exercícios, que o link vai estar aqui na descrição? É quando você já está naquele curral de prova, que você já deu uma esfriada depois de talvez ter aquecido antes, ou não conseguiu aquecer antes, três exercícios educativos para você fazer parado mesmo no meio daquela voca, dar aquela aquecidinha no corpo e não sair frio para correr. A pior coisa que tem é você sair para correr frio, e às vezes sem noção nenhuma, porque aquela empolgação da prova, você vai na porrada já, e quando vê, está aquela hiperventilação, porque não fez um bom aquecimento. Então, esses três exercícios eu leio para fazer no curral de largada, para te ajudar a fazer uma boa largada na sua prova. Beleza? E por último, aqui no Destaques de Conteúdo, nós tivemos uma live no Instagram semana passada, com a nossa aluna Patrícia, que ela tinha um sonho de correr sub-2 nos 21 quilômetros, e conseguiu correr em 1 hora e 46. E ela conta como é que ela conseguiu isso, como é que foi esse feito, como é que ela pôde acreditar mais nela e conseguir tirar uma meta dessa de duas horas para 1 hora e 46. Foi quase aquela história da Dona Dilma, dobrando a meta praticamente. Mas enfim, foi uma baita história, um depoimento bem legal. O link vai estar aqui para você também. Vale a pena assistir e se inspirar acima de tudo. Beleza? Vamos agora para as notícias do mundo esportivo no Brasil das corridas. Na verdade, este final de semana nós temos um destaque que vai além da corrida. Foi o Ironman Brasil, a prova de triatlon mais famosa do mundo, a versão brasileira que acontece em Florianópolis, foi neste final de semana. É uma prova aí, para quem não sabe de triatlon, bem casca grossa. A galera que faz essa prova, eu chamo de monstro, né? O Andrei é um deles, já fez alguns Ironmans. Por quê? Porque você tem que, em sequência, nadar 3,8 quilômetros, pedalar 180 quilômetros e depois correr uma maratona. 42. Ou seja, para qualquer um. Exige muito, muito treino, muita dedicação e muita força mental acima de tudo. Essa prova no final de semana, geralmente, que aconteceu aqui no Brasil neste final de semana em Florianópolis, ela é muito dominada por estrangeiros. E dessa vez, só deu Brasil na prova, apesar da baita chuva aí que você vai ver no vídeo, que a gente vai soltar agora. Choveu muito lá em Floripa, durante toda a prova. Mas, mesmo assim, a galera fez um baita tempo, o geral aí, a galera que foi campeã. Primeiro destaque para o Reinaldo Colucci, no masculino brasileiro, ganhou. Aí veio o Igor Amorelli em segundo e o Fernando Toldi em terceiro, o famoso todinho. Para você ter uma ideia, depois de nadar os 3,8, pedalar os 180, o Reinaldo Colucci correu a maratona em 2 horas e 29. O cara é monstro mesmo, a galera é monstro. E no feminino, a Pâmela também, a Pâmela Oliveira, que é a famosa triatleta brasileira, foi a campeã. E a Bia Neres foi a terceira colocada. Também fechou, pode ir com brasileiros. A Pâmela, para você ter uma ideia também, bruta mulher, ela correu a sua maratona depois de fazer tudo isso aí, de nadar e pedalar, em 3 horas e 4 minutos. Olha isso, olha só. Parabéns aí para os brasileiros, para todo mundo que participou no Ironman, também sabendo que amadores participam dessa prova. então foi bem legal aí a gente ver um tanto desafio da chuva, principalmente a galera mandando ver aí nesse final de semana em Floripa. Mas agora a gente vai falar dos nossos atletas, que para nós aqui são os mais importantes. Então vamos falar aí dos destaques do Corrida Perfeita, dos alunos Corrida Perfeita nas provas nesse final de semana. Nós tivemos aí muitos destaques, a gente gosta sempre de prestigiar essa turminha boa aqui. Primeiro lá, vamos falar do João Júnior, correu 10k na Corrida da Agembe, lá no Belém do Pará, Corrida da Guarda Municipal. Parabéns, João, pelo resultado aí, pela participação na prova. Renilson, grande Renilson Dias, correu 12k no Circuito 4 Elementos de São Paulo, na etapa fogo. Parabéns, fechar essa mandala aí de medalhas, hein, cara? Fabiano Moreira, correu 14km, fez um treinão de aniversário do Mozão. Isso é uma prova, imagina, né? Porque ele está com a medalha na mão aí. Lá em Coatins, no Rio de Janeiro, ele treina com o nosso personal, o Running Gustavo Guedes, lá no Plano Clube Corrida Perfeita Personal. Parabéns para os dois. Isaac Acas, correu 5k na Night Run de Fortaleza. Parabéns, Isaac, baita tempo, abaixo dos 25. Parabéns. Vicente Veloso, 8k na Dubai Run. Não foi lá em Dubai, foi em Teresina, no Piauí. Parabéns aí, Isaac, Vicente, pelo resultado, pela participação. Rafael, avançando aqui, fez 7k no Circuito Rap Running, lá na etapa Vila Lobos, em São Paulo. Corrida da Galera Feliz, aí na Rap Running. Parabéns. Tiago Marmentini, 7k também na Rap Running. Parabéns aí para os dois, ou seja, estiveram na mesma prova, é legal ver mais gente na mesma prova. Parabéns para vocês. Grande Elton, Adriano, bariátrico manadronista, junto com sua esposa Pri, beijão para os dois. Correram 5k na corrida R&Tintas, lá em Varginha, Minas Gerais. Muito bom. Alan Guerra, também aí é de Minas, correu 7km na corrida da Infantaria. Alan lá de Uberlândia. Parabéns aí pelo tempo que você conseguiu, cara. 4,23 de pace nesse 7k. Quase deu pode aí, porque a gente ficou sabendo, né? Parabéns. Marcelo Cunha também correu 10k na Night Run lá em Fortaleza. Parabéns, Marcelo, pelo resultado aí, pela participação na prova. E por último, o nosso Fabrício Garfas, 7k na prova da primeira corrida do Divino Espírito Santo em Lusiana Goiás, pertinho aqui de Brasília. Também voando aí 4,30 de pace. Parabéns, galera, nossos atletas aí participando de várias provas, que é a nossa grande ferramenta de inspiração para seguir os treinos, né? Parabéns para todos vocês. Sigam firmes aí em treinamento e participando desses grandes eventos que estão ocorrendo pelo Brasil todo. Beleza? Seguindo aqui agora, vamos para a nossa inspiração da semana. Depoimento do nosso atleta Vinícius Bernardes, que mandou isso aqui para a gente, foi bem legal. Primeira coisa que ele falou lá para o treinador dele foi o seguinte, tu já sabe disso, mas vou falar de novo. Perdi dois anos onde eu só corria. Pior que já acompanhava o Corrida Perfeita, mas sempre na dúvida se era realmente tudo isso ou só propaganda. Cara, é muito mais. Vejo que vocês estão crescendo muito, estão de parabéns, equipe. É top. Então, esse legal desse destaque aqui do Vinícius é porque ele mandou isso para o treinador dele e logo depois ele printou uma conversa de um amigo, um amigo que ele trouxe com ideia. Ele falou aí, esse amigo dele, falou, estou feliz que estou correndo 3 quilômetros e tu já está em 16. Parabéns. Aí ele falou, tudo é treino, consciência, parabéns também, consistência, perdão. E dia 15 vou correr a meia maratona. Ele estava dizendo que vai correr uma meia maratona 21K. E essa pessoa desejou sucesso para ele e ele compartilhou aqui no finalzinho, aqui embaixo da imagem, para o treinador. Já estou até inspirando outras pessoas a começarem a correr. Ou seja, o Vinícius, que não acreditava num treinamento estruturado como o nosso, a metodologia do Corrida Perfeita, ficou dois anos se virando. Aí, meio que talvez, que lamber no asfalto, ele não deu detalhes aqui nesse print, eu não peguei mais detalhes. Mas hoje ele saiu de uma situação dessa e hoje ele inspira outras pessoas. O cara já corre 16K, vai para uma meia. E esse depoimento é principalmente para você, que talvez não cor grandes distâncias ainda, está treinando de qualquer jeito aí, às vezes se capengando com dores, com lesões, com outras dificuldades, não conseguindo manter uma consistência de rotina. Um treino consciente estruturado vai te tirar de uma situação, talvez, que você não queira e talvez você se tornar, muito provavelmente, uma inspiração para os outros, ter regularidade, ter grandes resultados, chegar em maiores distâncias na corrida. Enfim, no geral, ser feliz, alcançar bons resultados e ter consistência e saúde acima de tudo. Então, te convido, se você não conhece, se não faz parte do Clube Corrida Perfeita, o link vai estar aqui na descrição também, corridaperfeita.com.br Clube, que o nosso editor colocou aí já no vídeo. Participa do Clube Corrida Perfeita e veja como é que nós vamos te ajudar a ter uma corrida saudável, com grandes resultados, com motivação, com prazer acima de tudo. A nossa metodologia é feita para isso, por isso que ela é completa para você. Ao aderir ao Clube, você não precisa buscar mais nada em treinamento, seja de fortalecimento, seja da parte técnica, seja das suas planilhas. Tudo você vai encontrar conosco. Beleza? Então, fechando esse resumo aqui hoje, desejo uma boa semana para você, ótimos treinos, se divirta nos seus treinos, acima de tudo, que é o mais importante, e treine com consciência. E se precisar, conte com a nossa assessoria online. Um abraço, boa semana, tchau, tchau! E aí 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 E aí